Olá, ouvintes da Mundial, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês na Rádio Que Toca Sua Vida. E hoje, mais uma vez aqui na nossa programação destinada a esclarecimentos ao seu bem-estar físico e emocional através da terapia ortomolecular, que vem cada vez mais crescendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, trazendo assim, simplesmente um tratamento maravilhoso, que é através da reposição de óleos, elementos, que são micropartículas de nutrientes que produzem reações bioquímicas nas suas enzimas para que seu metabolismo queira reagir físico e emocionalmente. Na verdade, esses óleos, elementos, eles são catalisadores. E catalisar é assim, é reagir. Nós não estamos aqui muito preocupados com a quantidade e sim com a reação, porque nutrientes nós encontramos em alimentos, só que não desgastamos esses nutrientes somente pelo que se come, e sim pelo que se vive. E o que se vive é desde quando você nasceu até agora, passando por emoções, sentimentos, preocupações, a vida que você tem, o dia a dia que você passa, que vem trazendo informações que entram pela sua memória, só que isso acaba instalando registros no seu metabolismo, que nós chamamos de aquelas ferrujenzinhas, que são os radicais livres, e que vem, em algum momento, manifestar tanto problemas físicos quanto emocionais. E é lógico que eu também não analiso vocês só com matéria, porque o ser humano é muito mais do que isso. Ele tem matéria, tem energia, tem consciência. Então, nós temos que analisar o lado químico dessa história, que é o adubo do ser humano. Eu falo que esse é o adubinho do terreno metabólico, que faz você se fortalecer para enfrentar os momentos da sua vida, aproveitando melhor os momentos bons e também sofrendo muito menos nos momentos ruins. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que você é muito além disso, que você tem seus sentimentos, seus pensamentos, que muitas vezes querem ser seus próprios inimigos, e acabam fazendo com que você, por esses aspectos, acabam sentindo sintomas que muitas vezes são físicos, mas não aparecem em exames de laboratório. Às vezes você sente sintoma no físico, mas provocado pelo seu próprio pensamento, pela ansiedade que você vive, pelas preocupações que você passa. E isso é o que eu mais vejo. Eu falo que é incrível, só que na Rádio Mundial, 22 anos fazendo programação com vocês, e vocês veem as abordagens, relatos de alguns pacientes que vêm trazendo como foi o tratamento da terapia orto-molecular. Inclusive o Pedro aqui está separando alguns para vocês hoje. Mas eu falo que esse tratamento, ele analisa você dentro da sua personalidade, no seu aspecto emocional individual seu, porque emoções todo mundo vive. Só que quando ela começa a atrapalhar a sua vida, já está fugindo do padrão, já é algo que você muitas vezes precisa de um apoio, quando você não consegue superar de uma forma sozinha. Você precisa de um apoio para poder enfrentar isso. Então a terapia orto-molecular, ele vem realmente através dos óleos e dos elementos. Na avaliação a gente consegue distinguir que personalidade você pertence. Se você é uma pessoa apática, se você é pensativo, se você é agitado, se você é um ativo pensativo, tem vários grupos de personalidades. E não existe o melhor nem o pior, viu? Eu falo que o agitado incomoda o pensativo, o pensativo incomoda o agitado e o apático fica no meio disso. Eu falo que você tem que viver bem dentro daquilo que você é, dentro da sua própria personalidade. E a estrutura de óleos e dos elementos vai mostrar realmente quem é você. E emocionalmente? Tem vários tipos de emoções, que são angústias, tristezas, melancolias, desânimos, medos, insegurança, que a estrutura também dos óleos e dos elementos vão mostrar que tipo de emoção que está atuando na sua vida, mas atrapalhando a sua vida. Porque eu falo que emoção todo mundo vive, medo todo mundo tem, só que ele começa a fugir muitas vezes do padrão. Quantas pessoas com síndrome do pânico, que diariamente aparecem no nosso instituto para fazer esse tratamento, até com pessoas que se apegam até no comentário que eu faço há anos aqui na Rádio Mundial, porque eu convivi com isso durante anos, inclusive eu era de outra área, e hoje eu trabalho nesta técnica porque eu consegui sair desse, vamos supor, daquele momento terrível da minha vida, que hoje eu chego até a agradecer por ter passado por aquela situação. Porque eu falo que quando a gente passa nesse momento de terror, de pânico, é só quem já viveu. Só que hoje eu agradeço, porque isso mudou a minha vida inteira. Até profissionalmente para estar podendo aqui, hoje estar falando com vocês na rádio, que eu falo que tem uma vibe totalmente diferenciada, não é verdade? Uma vibração totalmente nova, que é uma rádio que não toca muita música, mas ela toca o seu coração, toca os seus pensamentos, toca a energia sua, te trazendo abordagens e conceitos, não só do meu programa, mas como de outros programas também, que vem trazendo, fazer você acreditar cada vez mais em viver uma vida melhor, não é verdade? Então, e outra, na parte física, o que acontece na parte física das pessoas? Para algumas pessoas, elas têm sintomas digestivos, urinários, endócrinos, respiratórios, problemas de pele, unhas, cabelos, distúrbios de menopausa, e hoje a química, ela consegue, através desses óleos, os elementos, que são essas micropartículas que enfraquecem no metabolismo, desses elementos químicos, mostrar para nós o que pode estar passando com você. Tanto que na avaliação, eu peço para a pessoa não contar os motivos que trouxe a pessoa até aqui, porque assim, a pessoa chega na minha frente, ela vem com uma lista de problemas, então, até várias pessoas comentam que eu falo isso, que assim, eu deixo a lista de problemas a princípio do meu lado e não óleo, porque eu não quero ficar induzido àquilo que você já me trouxe, eu quero mostrar, através da estrutura que nos aparece, quem é você. Então, eu vou começar a te contar, pela avaliação que é feita através do gráfico de mineralograma, onde são feitas várias perguntas a nível de sintomas diferenciados, só que de acordo com as suas respostas, nós preenchemos um gráfico, ela que fica na lateral, só que imaginando que você pode ter errado alguma resposta, tem gente que fala que é calmo e não é, normal, às vezes, o marido fala, eu sou calmo e a mulher dele fala, não, você é nervoso, quem que eu vou acreditar nessa hora? Então, essa somatória de questões, vão aparecer vários números para mim, e esses números me mostram quantas vezes cada elemento ou cada estrutura de elementos está sendo pedido. Aí eu vou montando e não é de forma aleatória, é como se fosse uma árvore genealógica, tipo, isso gerou aquilo, que gerou aquele outro, que gerou aquele outro. Então, quer dizer, é uma coisa gerando a outra. E aí, a partir dessa estrutura, eu começo a contar para a pessoa quem ela é. Quem é você? Então, vamos supor, carência de silício, uma pessoa ativa e impulsiva, mas que ela está, de repente, com uma carência de cuprum, aurum, argentum, que são três elementos, ela é uma pessoa ativa, mas que hoje está apática, olha como é que é o negócio. É o carro de corrida que não está correndo, né? Ela não é assim, hoje ela está assim. Então, está vivendo momentos de apatia, inseguranças, tristezas, desânimo. Aquela pessoa que é para ter liderança, três empregos ao mesmo tempo e, de repente, hoje não quer nem sair de casa. Então, isso vai mostrar. Eu estou inventando um paciente aqui. Aí, por causa dessas situações, mexeu com o lítio, que é a base do emocional, que enfraqueceu o selênio, o manganês cobalto, a pessoa engordou ou emagreceu pelas emoções, ou baixou a libido. Ou, hoje, não está conseguindo ter filho. Quantas, olha, vocês que me acompanham aqui na rádio nesses anos, todos, que já fazem mais de 20 anos, já teve vários relatos de pessoas que não conseguiam engravidar e não tinham problemas endócrinos, nem a esposa, nem o marido. Por que que não conseguia? Então, às vezes, a nível hormonal, estava tudo bem, só que, quimicamente falando, não estava tendo reação, não estava bem. Por exemplo, essa carência de manganês cobalto, selênio e lítio, o que pode, muitas vezes, causar tanto frigidez quanto sintomas físicos, que não são patologias por carência de hormônio, só que, quimicamente, a pessoa está sentindo, você não consegue procriar. Você começa a equilibrar a química, ela começa a reagir. Eu falo que é um aditivo do combustível. Eu estou inventando um paciente aqui, tá bom? Aí, de repente, baixou cálcio, magnésio e fósforo. Pô, juntou os três elementos aí, dores nas articulações, tendência a osteoporose. Aí, por consequência, pegou o enxofre. O enxofre é a família do âm que atinge a população. Eu falo que isso aí, se você for entrevistado na televisão, você tem que falar, ou na rádio, você tem que falar desse elemento. Porque a maioria das pessoas precisam e não sabem disso. E não é nem que está faltando, é não estar reagindo. Sintomas com âm. Quem não vive tendão ou tem o problema de tendão, tensão. Tensão é todo mundo. Pode ser pressão, palpitação, circulação e visão. Esse eu falo pra todo mundo. Melhorou a tensão, o sistema nervoso relaxa, tendões, músculos e nervos agradecem. Diminui irritabilidade. Fortalece fígado e vesícula. Ajuda no equilíbrio do sono. E muitas pessoas acham que dorme bem, ah, dorme porque deitou e apagou. Só que amanhã acorda cansado. Aí você continua nas questões, se dormiria mais horas, se pudesse, se tem pesadelos, desperta a noite, sonolência durante o dia, quebras de energia após as refeições. Então a somatória vai mostrar realmente como está, por exemplo, a qualidade do seu sono. Eu vou deixar nosso telefone, se você quiser marcar a sua avaliação, nossas assistentes estão apostas a atendê-los. Quem ligar nessa próxima, durante a nossa programação e marcar sua avaliação, eu vou dar um tratamento de floral também, da linha dos florais brasileiros, do Joel Aleixo, que eu trabalho muito com essa técnica também. Tem uma visão diferente da terapia ortomolecular, mas associado ao tratamento, eu acho que fica muito legal. Porque a terapia ortomolecular analisa você assim, seja por fora o que você é por dentro. Tem uma mente equilibrada, o metabolismo reagindo fora a consequência. Isso é feito com os óleos elementos, com a estrutura de óleos elementos. Agora florais, eles são psicossomáticos, por exemplo. É como se fosse a atmosfera da Terra, a tua energia. Eu penso na comida e salivo minha boca, minhas emoções me geram sintomas. Então a gente faz dois movimentos. Você como matéria, mas também como mente, energia e consciência. É matéria, energia e consciência. Esse é o ser humano enquanto está vivo nessa Terra. Tá legal? E você tem que estar o melhor possível para aprender dentro das dificuldades, sofrendo muito menos com elas, para aproveitar cada momento bom, o melhor possível, né? Porque tem momentos bons na nossa vida. Nós temos que dar mais valor a eles e fazer com que os difíceis funcionem como provas para elevar, por exemplo, a nossa capacidade de se elevar, espiritualmente, inclusive, para ter uma vida muito melhor e que você tenha bastante saúde, tá bom? Eu vou deixar nosso telefone, então. Vamos lá. Aqui em São Paulo, 11-320-74549. Então em São Paulo é 11-320-74549. Vou deixar o telefone do Instituto de Santos. Lá eu atendo de quartas e quintas-feiras. O telefone é 13-3285-6993. Então em Santos o telefone é 13-3285-6993. E o nosso Instituto aqui em São Paulo, que fica aqui na Lins de Vasconcelos, aqui na Climação, o telefone é 11-320-74549. O Pedro separou aqui uns breves relatos para mostrar pessoas, que às vezes eu teria até pedido, vou até repetir um dos depoimentos, que foi a pedido de vocês que entraram em contato aqui na rádio, para que vocês vejam como é que foi, nesses casos de pessoas que passaram, se submeteram à terapia ortomolecular e conseguiram aí melhorar sua vida através desse maravilhoso tratamento, tá bom? Então vou só mais uma vez o telefone. Antes é o telefone de São Paulo, você que quiser marcar na avaliação, é 11-320-74549. Volto já com vocês. Terapia e saúde. Terapia e saúde. Terapia e saúde. Com o terapeuta ortomolecular Alberto Santini. Meu nome é Carla, parecida aos quase 10 anos atrás. Eu cheguei ao cume da depressão. Eu cheguei a engordar 130 quilos. E passando por psicólogo, passei por psiquiatra, tomei vários tipos de remédio, nada a resolver. Nada, nada, nada a resolver. Eu vivia dopada, porque eu simplesmente não funcionava. E eu não conseguia mais atender os meus clientes. Não conseguia mais falar no telefone, eu só sabia chorar. E me encontraram caída dentro do banheiro de onde eu trabalhava. E minhas amigas conheciam o trabalho do doutor Santini. Sei que com muito custo conseguiram me levar até a sala dele. E foi até engraçado, porque ele já estava com um monte de papel assim em cima da mesa. Ele só dava um papelzinho para enxugar o nariz, para enxugar o olho. E o doutor Santini só dizia isso. Você vai conseguir sair dessa. Comecei a falar para ele que eu estava com uma angústia dentro de mim muito, muito grande, gente. Era uma coisa horrível. A impressão que eu tinha é que eu estava dentro de uma caixa de vidro. Eu batia, batia, batia. Ninguém me ouvia. E um sentimento de solidão, de abandono. Não conseguia encontrar um meu lugar nesse mundo. E depois de muito conversando comigo, e foi conversando com uma delicadeza, me olhar com respeito, porque todo mundo que me via nessa situação ia falar, você é uma fresca. Isso é frescura. Minha família dizia que isso era frescura. No trabalho, se eu dizia que isso era frescura. A minha salvação foi essas duas amigas. Que elas viram a minha situação, viram que aquilo não era frescura e conseguiram me trazer. E fiz a primeira aplicação. Eu já saí sem chorar. Já saí mais leve. E eu estou muito bem. Hoje eu estou com 80 quilos. Emagreci. Estou trabalhando naquilo que eu gosto. Hoje eu sou terapeuta reikiana. Gente, eu olho no espelho e falo, puxa, eu sou eu. Eu consigo me olhar no espelho e me reconhecer como uma pessoa. E eu só tenho que agradecer. Namastê a vocês. Vibe Mundial 95,7 Meu nome é Graziella. Tenho 29 anos. Sou médica. Formada pela Escola Paulista de Medicina. Eu sou uma pessoa muito emotiva. E por isso eu chorava. Eu não queria mais ir ao meu trabalho. Eu me tornei uma pessoa muito triste. E foi aí que ouvindo o doutor Alberto Santini relatar do trabalho dele, eu resolvi conhecer o Instituto Iesode. Antes de ir ao Instituto, eu liguei, marquei uma consulta e fui ao consultório do doutor Alberto Santini. Quando cheguei no Instituto do doutor Alberto Santini, fui muito bem tratada. Todo mundo me tratou com amor, carinho. Era uma coisa que eu esperava das pessoas. Porque quando você está numa depressão muito profunda, você quer acolhimento das pessoas, você quer o calor humano. Conheci o doutor Alberto, passei na consulta com ele. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Ele me explicou detalhes sobre a depressão. Ele é uma pessoa muito estudada. Isso me chamou muito a atenção também. Ele me mostrou o outro lado da vida, vamos supor. Eu saí de lá limpa, alegre. Eu saí de lá com vontade de viver. Coisas que há muito tempo, quando eu chegava no meu ambiente de trabalho, eu já queria voltar para trás, porque eu não queria perder mais um paciente. Eu estou, assim, satisfeitíssima com o tratamento. Doutor Alberto, você é um terapeuta excelente. E eu quero dizer para todas as pessoas, se vocês forem se tratar, confie no Instituto Iesode, porque eu, como médica, era uma pessoa que não confiava em muita coisa. Mas eu descobri, depois que eu descobri o doutor Alberto, e iniciei o tratamento, eu tive outra visão. E a terapia ortomolecular adianta muito. Pelo menos na minha vida, adiantou bastante. E eu estou 100% satisfeita. Obrigada, doutor Alberto. É isso aí, ouvintes da Vibe Mundial. Vocês aqui, mais uma vez, ouviram aqui essa programação, que trazendo esses breves relatos, até foi a pedidos que nós reprisamos, inclusive esse último depoimento aqui, que foi maravilhoso, um caso de uma pessoa da área da saúde, que trouxe, teve um benefício muito grande, através da terapia ortomolecular, com óleos e elementos. E o mais legal, reposição via derme. Ou seja, nós temos um produto que é usado de manhã na sua casa, outro que é usado à noite, é feito individualizado para você, dentro da sua estrutura individual, onde você coloca ou na região do antebraço, ou na panturrilha, fazendo a absorção desses óleos e elementos, que eles são absorvidos pela derme. Eles passam pela pele, atravessam os poros, atravessa epiderme, chega na segunda camada, que é a derme, que lá tem essa absorção, e evita problemas digestivos, e o mais legal, por ser micropartículas, ele absorve somente o que é necessário, o que não é necessário, ele é eliminado, evitando os excessos e os efeitos colaterais. Então, nós vamos deixar mais uma vez o nosso telefone, para você que quiser marcar sua avaliação. Aqui em São Paulo, o telefone é 11-320-74549, 11-320-74549, entre no nosso site também, que é o www.santineortomolecular.com.br, www.santineortomolecular.com.br, tá bom? Vou só repetir mais uma vez o nosso telefone aqui de São Paulo, então é 11-320-74549. Bom, agora chegou o nosso momento, trazer uma informação muito legal para vocês, tá? Estão pedindo para repetir mais uma vez o telefone, perguntam, tá legal, vamos lá, o telefone, quem quiser marcar a avaliação é 11-320-74549. E como eu estava dizendo, chegou um momento especial aqui, de hoje começar uma nova era, na nossa vida aqui da rádio Vibe Mundial, que agora tem esse nome maravilhoso, que é Vibe Mundial, que é a rádio que toca a sua vida. Não toca música, mas toca o seu coração. É uma rádio que traz informações de diversas programações destinadas aos seus esclarecimentos, ao bem-estar físico, emocional, de todas as formas que você pode encontrar, você pode escolher aquilo que é bom para você. É a rádio que tem o jornal da boa notícia, por isso que tem toda essa vibe, ela merece esse nome, que é a Vibe Mundial, que toca a sua vida, tá bom? Então não esqueça, vamos passar para todos os seus conhecidos, que agora essa nossa vibe mudou, para muito melhor, trazendo essas informações cada vez melhor para vocês, com todos os nossos apresentadores, que faz com que essa rádio venha a crescer cada vez mais, e você tocar a sua vida do jeito que você merece, para que você se fortaleça e seja feliz, tá bom? Vibe Mundial. A rádio que toca a sua vida. Tudo bem? Pessoal, você que está aqui ligadíssimo na Rádio Mundial, no nosso site, na Vibe Mundial, a rádio que acredita, não, a rádio que toca a sua vida, esqueça tudo o que você pensava, que a partir de agora, uma nova vibração está no ar, uma nova rádio, nova energia, aqui o nosso comunicador, que está conosco há muito tempo, mas com nova vibração, né, Santini? Quando eu comecei aqui, eu era magro e tinha cabelo, mas está elegante ainda, e estamos aqui numa festa positiva, com a dona da rádio, o nosso diretor comercial, Miriam Morato, com o nosso comunicador, Marcelo Schmidt, está aqui, todos os nossos colegas de trabalho, nessa vibração super positiva, que a hora é essa, são 10h23 agora, mas desde as 10h22, que começou essa vibração positiva, esse clima de festa, sucesso, às 10h22, da Miriam, então, você, assim como nós, faça parte dessa festa, dessa maravilha, porque a partir de agora, a sua vibração será muito mais positiva, a rádio que toca a sua vida, Santini, é isso aí, parabéns a você, muito obrigado, veio pelo espaço também aqui, e essa festa com nós, você faz parte aqui, desde o começo, então, é muito bom ter ela aqui, nessa nova fase da rádio, vibe mundial, porque vai tocar ainda mais a sua vida, vai tocar na minha vida, e todos os nossos ouvintes aí, e com certeza a cabeça aí, então agora, vamos comemorar, porque vamos celebrar a vida, vamos celebrar essa nova vibe, parabéns, 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 vai estar indo, vai para o fé, vamos ir, agora, parabéns, Viva, 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 a rádio que toca a sua vida, e o seu coração, exatamente isso, olha, vamos brindar, vamos celebrar, essa nova fase de sucesso, da rádio, vibe mundial, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ximiti, bem-vindo aqui com a gente também, vibe mundial, a rádio que toca a sua vida, ae, muito bem, muito, olha, que baqueira pessoal, peraí, que vamos brindar, todos juntos, estão todo mundo brindando, vamos lá, você que nos acompanha aqui pelo site, pelo aplicativo, e também pela frequência 95,7, está acompanhando essa maravilha, esse momento aqui, um marco, né, para todos nós que estamos desde o princípio aqui na rádio, então vamos brindar, vamos celebrar a vida, vamos celebrar essa nova vibe, né, Santini? É isso aí! Tintin! Boas vibrações! Rádio Vibe Mundial! A rádio que toca a sua vida, parabéns, parabéns, sucesso! Sua rádio tá boa notícia, parabéns, sucesso, a nossa jubilha do turismo, está de nova, uma nova vibração, um novo pensamento, novas energias, uma vibe positiva no ar, para você, Vibe Vindial FM, a rádio que toca a sua vida. Parabéns, parabéns a essa família mundial, incrível, Vibe Mundial! 5.7, parabéns, Viva a rádio! Viva, viva!